Quero você Pra sentir tamanha emoção Só o amor poderá dar um fim A tristeza do meu coração A vem pra ficar Que a porta aberta, meu bem É desejo demais, é paixão Jamais vou esquecer de você Eu sei Te desejo, te quero, te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para eu perecer Eu sei Te desejo, te quero, te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para eu perecer Quero você Pra sentir tamanha emoção Só o amor poderá dar um fim A tristeza do meu coração A vem pra ficar Que a porta aberta, meu bem É desejo demais, é paixão Jamais vou esquecer de você Jamais vou esquecer de você Eu sei Te desejo, te quero, te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para eu perecer Eu sei Te desejo, te quero, te amo E assumo o que é pra valer Valeu, sou eu E assumo o que é pra valer Obrigado, velho E assumo o que é pra valer E assumo o que é pra valer E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e A CIDADE NO BRASIL